Oi! Como vocês conseguem ver pelo título do vídeo, nós vamos fazer compras no brechó, é isso mesmo! Eu particularmente, eu tenho dificuldade em achar coisas no brechó, eu não tenho costume gente, sério, mas... Oi, tudo bem? Então eu vou hoje nesse Goodwill... Goodwill! Já tirei a minha thumbnail, e agora, vamos na loja? Espero que eu consiga filmar aqui... Achei esse negócio aqui que eu gostei bastante, é uma sainha... Ah, olha o que eu achei aqui! Minha cara! Olha! Ai, que coisa mais fofa! A parte dos blazers, então eu quero um blazer, mas na Zara tá muito caro, 100 dólares! A moda, né? Que vai e volta! E olha esse vestido! Que coisa mais linda! Esse aqui é muito chamativo, eu quero um blazer pink, sabe? Olha esse! Que classe! Nossa, amei esse aqui! Muito bonito! Essa é a parte onde tem coisas de casa, e eu particularmente gosto de comprar coisas pra casa! Principalmente livros de decoração! Olha esses pratos, coisa mais fofa! Super vintage! Olha isso! Adorei essa cestinha! Coisa mais fofa! Pra você colocar qualquer coisa aqui, nem sei, mas vou levar! 3 dólares! 3 dólares! West Elm! E eu gosto dessa cor! De qual que eu levo? Esse aqui! Que tem uma pegada mais dourada! Geralmente esses quadros aqui custam muito, muito, muito mais! Tem esse aqui, mas eu acho que ele não é tão bonito como eu pensei! Então vou deixar esse aqui e vou levar! Gente, eu consigo achar algumas bolsas bem legais! Principalmente aquelas mais... estilo super único ou vintage de marcas famosas! Você pode encontrar aqui também! Deixa eu ver se eu acho alguma coisa legal! Oh, peraí! Gente, eu acho que isso é uma bolsa da Fendi! Olha essa sandália! Eu quero exatamente uma assim, sabe? Pra você usar no dia a dia, que não machuca o pé! Olha esse sapato! Esse aqui é do Jeffree Star, não é possível! Hey, how are you? Já tá ficando tarde, eu tô decidindo o que comprar ainda! Mas eu tô experimentando este blazer e eu não gostei como ele caiu na minha cintura, sabe? Então acho que eu não vou levar blazer! Agora eu preciso ir pra casa, tá ficando tarde! Se não eu vou dormir aqui no bruxão e... Vejo vocês daqui a pouco! E mostro pra vocês! Já tá a noite! Oh! Preciso ir pra casa! Tchau! 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 Tchau!